Sandra Bea foi uma das mais importantes atrizes da televisão brasileira nas décadas de 70 e 80. Ela era dona de uma beleza espetacular e tinha talento no desempenho de suas personagens. A atriz se eternizou em papéis marcantes e várias novelas como O Bicho do Mato de 1972. Elas por Elas de 1982, onde ela era a Wanda. Ti Ti Ti, que ela fez no ano de 1985, quando ela interpretou a Jaqueline. A atriz também foi a Gloria Miller de Bambolê de 1987, entre outros grandes papéis. Foram vários trabalhos ao longo de mais de 30 anos de carreira. Sandra Bea também atuava no teatro, cinema e era a capa de revista famosa no auge de sua vida. No entanto, tudo mudou quando ela anunciou que estava doente em 1993. Depois disso, ela decidiu viver reclusa em sua residência e se afastou de todos. Sua última aparição em uma novela aconteceu em 1997, em Zaza. Ela fez uma participação especial no último capítulo da trama, trazendo uma mensagem de conscientização sobre sua doença. A atriz nasceu no dia 11 de maio de 1952, no Rio de Janeiro. Ela era filha de uma brasileira com um militar norte-americano. Ela chegou a morar no Texas, nos Estados Unidos. Vou dizer Texas logo para não ficarem zoando com a minha cara. Ela chegou a morar no Texas, nos Estados Unidos, até os seus 3 anos de idade. Sandra começou sua carreira aos 13 anos após tomar gosto pelo teatro e aos 18 já estava na Globo fazendo novelas. Sandra Breia morreu aos 47 anos de idade. Ela faleceu no dia 4 de maio do ano 2000. Seus últimos dias de vida foram dolorosos para a atriz. Ela sofreu com a discriminação por causa da doença e sentia falta de convites para a televisão. Sandra sentia o esquecimento na pele, mas enfrentava tudo com muita garra. Na minha lápide quero que escrevam, não chorem, porque aqui jaz uma mulher real, bem vivida e feliz. Sandra Breia foi casada 3 vezes e teve um filho adotivo chamado Alexandre. No entanto, quando ela morreu em sua casa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, ela estava separada e contava apenas com o apoio de alguns poucos amigos e de seus funcionários. A atriz estaria brigada com seu filho. Eu a visitava sempre que ela permitia, disse Alexandre em uma entrevista na época. Logo que a mãe faleceu, ele se mudou para sua casa e tinha a intenção de construir um memorial para Sandra Breia. Isso nunca aconteceu e a história acabou em um grande mistério. É que Alexandre desapareceu de repente junto com todo o acervo da vida da atriz. O filho de Sandra Breia sumiu um ano após a morte da mãe e nunca mais foi visto. Recentemente, a justiça o declarou como morto no processo de divisão da herança da atriz. Alexandre se casou duas vezes e deixou três filhos. Dois do primeiro casamento e um do segundo. Agora os netos de Sandra Breia aguardam a decisão da justiça sobre o destino da herança deixada por essa grande atriz. Mas o que você acha que aconteceu com o filho de Sandra Breia? Já deixa aí nos comentários. A carreira de Lauro Corona na televisão foi tragicamente interrompida por um traiçoeiro problema de saúde. O ator era portador do vírus HIV e teve muitas complicações por causa do desenvolvimento da AIDS em seu organismo. Ele teve que deixar de trabalhar na novela e foi para um sítio pouco antes de morrer aos 32 anos. Um verdadeiro galã de novelas, Lauro se destacou em tramas como Baila Comigo, Elas Por Elas e Corpo a Cor. Na TV, ele apresentou o Globo de Ouro. Chegou a ser líder entre os atores que recebiam cartas de fãs da emissora. Nos anos de 1980, Corona contraiu o vírus HIV. Ele estava no ar na novela Vida Nova de 1988 da Globo, quando as complicações relacionadas à AIDS impediram seu desempenho no trabalho. Lauro interpretava o português Manuel Victor, que se apaixonou pela judia Ruth. O namoro dos dois não era permitido pelos pais dela, que não aceitavam o fato do rapaz ter outra religião. Com a saúde muito debilitada, Lauro não conseguiu seguir até o final da novela. Ele não falava que tinha AIDS, pediu afastamento por estafa. O personagem de Corona foi retirado e na trama a explicação foi que ele partiu para uma viagem sem volta. De acordo com reportagens da época, o ator se isolou em um sítio no interior de São Paulo. Ele tinha alguma expectativa de que ele pudesse melhorar e voltar para gravar as cenas finais da novela Vida Nova. No entanto, isso não foi possível. Lauro Corona morreu no dia 20 de julho de 1989, dois meses após o fim da novela. O atestado de óbito dele incluía problemas com infecção respiratória, septicemia, doenças oportunistas, miocardite, insuficiência renal e hemorragia digestiva alta. Benedito Rui Barbosa, que é autor da novela Vida Nova, sofreu com a falta do ator na novela. Ele disse, perdi muito com isso, não vale nem a pena comentar. Ele disse isso ao jornal O Dia em abril de 1989. Na década de 80, muitas pessoas escondiam a doença. Como Lauro Corona era um dos principais nomes da novela, Vida Nova terminou sem um desfecho desejado para Manuel Victor. Até hoje, a trama não chegou ao catálogo no Globoplay. A produção foi um fracasso de roteiro que o autor Benedito Rui Barbosa atribuiu ao fato de não ter um fio condutor que gerasse interesse no público. E é possível que Lauro Corona fosse esse fio condutor. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.